Centopé é quem? Lacraga? Tá dando assistência de que, Lacraga? Posso saber? A guru vai explicar pra vocês. Centopé encontrou na minha doutrina a sua salvação. Aqui é a doutrina que ele encontrou. Olha só, eu não entendi direito esse negócio de salvação não, pode me explicar? A salvação vem da doutrina, que é uma evolução da sua espiritualidade. O seguidor começa a olhar a realidade da vida de uma forma muito diferente. Que seguidor do Twitter? Jesquete, eu tenho que confessar pra você que eu entrei pra seita da charlatanana. E a partir de hoje, nós seremos eternamente conectados. Seita, né? Gostou de me ver? Então curte. Comenta e assina o nosso canal nesse botãozinho aqui embaixo pra acompanhar a gente. Beijo e minha arte.